Oh, 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 oh Compa Pedrosa, mas o senhor tá na ginela aí, né? Oh, 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 Compa Pedrosa, eu tava lembrando que hoje o senhor, o senhor já foi mágico, já, né? Não é que o senhor era mágico, o senhor gostava de fazer uma graça. Isso é bem verdade O senhor Depois que o povo aré largava o serviço Todo mundo suado, nem coitinho suado Escorrendo ainda pro pescoço da folha Parava às vezes lá de perna tuia Pra mal guardar as inchadas Tirar o barro das inchadas Outra hora da cavadeira Nos prantios de feijão Com as coitêzinhas Tudo debaixo do subaco E o subaquinho molhado mesmo Que trem, suor Que Deus dá, né? Suor quente Aí o senhor pegava uns carocinhos de feijão Punha debaixo do subaquinho E aquilo o senhor ia E começava a falar com os catatalo Adivine qual é do subaco que tá o caroço De feijão Aí o seu catatalo falava Ah tá no direito Aí o senhor ia que negócio E estregava uma mão na outra Que troço E abria um subaco Abria outro Nada do carocinho de feijão Aí o senhor estregava a mão de novo Adivine onde é que tá o feijão Aí o senhor falava Dourado desse que outro Aí o senhor estregava a mão e abria o subaquinho assim Caia dos dois lados Caia um carocinho de feijão do lado Outro carocinho de feijão do outro E aquele ali o senhor ficava brincando Outra hora põe ele no meio da cuiva do braço E falava assim Agora ele vai sair do subaco Vai aparecer aqui Aí abaixava o braço Aparecia o carocinho de feijão Na cuiva do braço Eu não esqueço Eu disse com o papel dança Eu já fui mágico também Anda fazendo a boa vista Mantelinha Chegou a hora Domineireis